Boa tarde, boa noite, na verdade pra vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, já vou começar fazendo umas missõezinhas pra pegar esse Devota aqui. E eu quero entrar pegando algumas partes do site da Ordem hoje. Vamos lá. O pai de Redwalda era um Lorde amastado. Redwalda assassinou em sua cama. Não pela herança, mas pelo prazer de fazê-lo. Vamos ver a gente dar essa belezinha aí. Preciso de pistas. O que está oculto? Te confunde. Eita, ficou bom, hein? Porra, eu bati os rudos, que tonto. Nem foi o Perry. Eita, boa noite, eu tava lá dando uma olhada na sessão. É uma piada total, mano. Circo de horrores. O cara tem uma Claymore, que merda é essa? O cara tem uma olhada na sessão. A escuridão da sessão. Que isso? Eita, porra. O cara tem um remédio burro. O cara virou um doblador de fogo do nada. Viu uma barreira ali. Especi dessa merda. Eu não vou lutar pra cá porque tem outro ali na frente. Por que tal mundo? Te confunde. O cara tem um remédio burro. O cara que eu... Porra. Essa Claymore é muito forte, velho. Que isso, cara? Peraí, deixa eu pegar a tocha pra vocês não ficarem cegos comigo. E... Não tem nada, né? Não tem nada Deve estar bloqueada do outro lado Aí é foda, né velho? Porta de 3.000 anos de idade Enterrada. Preciso chegar ao outro lado Mas aqui foi de onde eu vim, velho? O que me ajuda a vir pra cá? Oh meu Deus, pulou na parede cara, para de pulou na água Moral T镯 Certo Guilherme O que eu acho que é mas Era um doido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Capudos ocultos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de uma puta a respeito do meu slow motion você ficou muito tonto quando eu bato a esconder na bunda tomou na bundinha que eu vi já servi e rezei em um convento de São Tchad em Temerworld tem um cara chamado São Tchad São Tchad morreu com o machado na mão tem um cara chamado São Tchad eu sou de volta desse cara agora eu queria ter feito mesmo e não tomado um rumo de tão violenta honra o tempo os deuses antigos desapareceram de vista Deus perdoe os meus pecados e ai alguma novidade aqui na ordem nada po fala que se eu matar esses devotos da pista da pista porra nenhuma não ganhei nada de pista matei 3 dos 7 devotos ah não tem mais uns parecidos também como explodir quando você não tem coisa para explodir não tem mais amigos eu preciso de adrenalina vem aqui boa tarde senhores eu preciso de adrenalina vou lá também obrigado eu sou isso que eu queria tchau bom dia bom dia emoção eu estou pegando fazendo as unhas depois que eu espetar dormindo eu estou almoço da porra é bicho acho que proporcionar uma experiência clássica de morar com um gato Nunca estar seguro Nossa, imagina se o Averro soubesse o que é uma escada Que pariu, hein? Desce aí, meu filho Desce aí Tchau, tchau. Vamos esperar que o fogo espalha, que é uma beleza. O que temos aí? Empalamento com arpão. Vou virar escorpião agora? Get over here! Cadê? É isso, mano? Get over here! Tá, isso é legal pra caralho. Deixa eu ver que eu vou colocar esse daqui. Qual que é esse que eu tirei aqui agora? Esse daqui. Ah, ataque de venência é merda, pode tirar. Será que é esse mogulho aqui? Bom, de fato eu achei um pedaço de armadura aqui, ó. Vou ter que achar como é que vai lá. É aqui mesmo. O símbolo no chão é aqui. Esse daqui tá com cara de entrada. Deixa eu puxar a tocha pra vocês não ficarem cegos. Porra bicho, mas eu nem entrei no lugar. Já tem lugar obstruído, velho. O que é isso, cara? Na moral... Nem entrei. Ih, rapaz. Aquela senhora que soltou o peidão deve estar aqui, velho. Hum... Aqui tem coisa, hein? Tem alguma coisa errada. Pega esse daqui... Corre, 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 corre! Ah, deixa de drama aí, velho, pelo amor deus. É... Pera... Tira... É... Suja aquela tocha, vai! Resolvido. Dá nem saber quem era esse que tava aqui, mas tá bom. Taca fogo esse daqui... Taca fogo ali... Ih, caralho, não foi. Taca fogo ali... Taca fogo ali... Flash aqui... E tchau. E tchau. E tchau. Eivor des... Pelo amor de deus, velho! Eu sei o que eu tô pedindo! Nossa senhora, velho! Nossa senhora, velho! Essa horda infede! O mundo está podre, como diria Vigário. Eu tenho um negócio pra explodir aqui. Pega! Corre, 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 corre! Drama do caralho! Ah... Molhou a ponta e não funciona? É isso? Aí brincou, né? Não, não é isso. De nada, hein? É só botar com gentileza aí, velho. Arremessar funciona? Funciona mesmo, hein? O Ivory é excelente de mira aí. Vou mirar aqui no chão, então. Boa! Boa! Você não tinha ido, não, hein? Um bote de tombstone, ó. Caramba, velho! É a ordem de Nervo que tá aqui? Tem a porta esquerda e a porta direita. A porta direita não tem nada, ok? Mais coisa pra explodir aqui. Preciso de um... Um vaso. Tentão. Que chato! Pera aí, gente... Deixa vocês no escuro, por muito. Não consigo ver nada! Meu Deus, tá pra enxergar nada. Nossa, calma aí, vamos morar, mano. Porra! É aqui? É aqui. Deixa o retorno no chão pra achar a porta, porque você não vai achar nada. Deixa aqui no chão, pera. Joga o bagulho lá. Vou saber onde está a porta. Ai, caralho! Me afobei. Perdão, me afobei. Caralho! Esse aqui mudou o Assassin's Creed Duh pegando fogo, maluco. Olha isso. Da porra. Esse aqui é o Corazor do Assassin's Creed Duh. Que isso, hein? Ah, ficou foda, velho. Ficou muito foda. Como é que faz o modo foto? Eu quero tirar fotos aqui, velho. Como é que abre o modo foto? A minha fotinha fica aparecendo no mapa, igual das pessoas? É, olha lá. Ah, porra, velho. Olha essa foto, maluco. Ah, ficou foda, hein? Ficou foda. Gostei, gostei, gostei. Ah, vou lá. Contrato dos Ocultos. Gens Pect. Execução. A nova igreja de Roma encontrou uma base sólida na Índia da Britânia. Mas nosso apoio a esses mesmos fiéis do passado segue sem reconhecimento. Execução de pagãos belgas são uma ocorrência rotineira nas ruas da cidade. Eles dão de ombros aos nossos pedidos por um acordo. O imperador Teodos é indiferente. Temos que mandar um recado. Três padres da igreja, Vitus, Secunda e Agapitos, precisam morrer em um espetáculo público. Lembre os romanos de que a Britânia abriga numerosas tribos. Contra Hit, Acordos Teg. Stats, sucesso parcial. Alvo morto, Maestr não resistiu aos ferimentos. E aqui tem alguma coisa? Não. Deixa eu já equipar aqui a calça, a propósito. Esse aqui já veio impecável, já. Uma carta apagada. Magister Sebasques. Perdoe meu tom determinado, mas essa ordem de evacuação do Magister Vitus em Londinio parece prematura e covarde. Por mais de três séculos, os ocultos vêm trabalhando na sombra deste império para proteger seus súditos dos piores abusos de incontáveis Césares e seus caprichos petulantes. Mas agora, com o império recuando em nossos salvaguardas, começando a render frutos, somos ordenados a abandonar nossos postos? Loucura. Todos os nossos esforços foram em vão? Nossa nobre sororidade deixará essas poucas vozes violentas contrárias à nossa presença soarem mais alto? Precisamos ser melhores do que isso. Tenho certeza de que concordará. Sua amiga e irmã nas sombras, Magister Maia. Alteríveis noncite quivis civus exepostetes. Isso aí. Tá, o outro, o tio já falava que é acima da Márcia, né? O Códice de Magas, página 3. Porém, para enxergarem a última luz, antes precisam sentir a perda, o vazio, a dor. E precisam agir sempre com a crença de que fracassaram, de que fracassarão novamente, de que sempre deverão fracassar. Essa é a maneira dos ocultos, fracassar melhor que antes. Vagamos pela escuridão, sempre em busca da luz. Ela fez uma pausa e inspirou profundamente. Mas aqui, preciso me contradizer, pois embora a natureza da realidade seja vazia e desconhecida, a natureza do nosso trabalho não é. E para essa irmandade ser bem-sucedida, temos que ter princípios pelos quais podemos julgar nosso sucesso. Regras severas, rígidas, verdades pelas quais juramos. Um murmúrio discreto percorreu os acólicos ali reunidos, ao perceberem o que estava acontecendo. A quantificação final, um antigo rumor, agora pairava sobre nós. A mulher falou novamente, com maior gravidade do que antes. Desde o crepúsculo dos Pitolomeus, os ocultos servem para romper as correntes artificiais que o homem coloca no homem. E fizemos isso de maneira consistente com o nosso credo, mas muitas vezes levando a caos e confusão. Dessa forma, idealizamos um conjunto de três princípios sustentados por prática e aplicação rigorosas, a nos levar a um sucesso maior ainda. Um, ela começou, esconda-se em plena vista, seu sucesso pode ocorrer diante de todos, mas que seja ligeiro e sem aviso prévio. Dois, nunca comprometa a irmandade, pondere suas ações e falas, pois é a única forma garantida de nos protegermos de influência externa e mantermos nossas motivações incorruptíveis. Nice. É... Bom... Eu vou ter acima da Mersa, né, tio? Você tinha falado? Ah, quando eu vou ter... Olha a York, que bonito, mano. Caralho! O que é isso, pica-pauta aqui? O que é isso, pica-pauta aqui, pica-pauta aqui É aqui mesmo Vou acender a tocha pra vocês O bicho com mais vida e mais dano do Valheim é uma coisa assim que realmente você tem que se machucar, tô impedindo Eu acho que o modo de invasão do Valheim é muito legal a ideia, mas é muito mal executado Você pode ter a defesa que for da sua base e o bicho vai destruir Sem querer talvez, nem querendo Falar que destruir querendo é muito forte Podia deixar acender umas tochas aqui né, para ajudar a visualizar os caminhos Eu acho que vai ser tudo pela água essa porra O que é a pior ideia do mundo Dá para acender? Mas essa é a questão, acender o que agora? Não tô vendo nada pra acender aí Opa Joguinho dos carros de novo Vou acender pra trás E eu saio pra cá O que você grita, mano? Assassin's Creed Terror, confirmado? Isso foi extremamente fácil Mas eu peguei Ah, tá explicado Ordem de evacuação Cavete, depois da ordem de serra magna De retirar todas as tropas imperiais do norte Nossa atribuição de permanecer em Iburaco Foi consideravelmente enfraquecida Portanto, tomem a decisão difícil A difícil decisão, na verdade Encerrar todas as operações do norte e oeste da Britânia Incluindo nossa sede em York Todos os ocultos são por meio deste Ordenados a retornar às setes em Londinium e Camulodonum Para novas instruções Meister Marcells Operare em Tenebris Vite Luminis Servias Operando as sombras para servir a luz É da Chávez, 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 Chávez Mais Chávez Preciso de Chávez O bilhete apagado Intruso, procure nas alturas que deseje passar Não temos mais uso para as ferramentas que fracassaram conosco QDBV Procure nas alturas Meu Deus Escada gigante Aqui Com certeza não é aqui 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 é a saída Procure nas alturas Tem coisa aqui Chávez Dá para abrir aqui agora O baú Não, mas vai dar pra abrir esse daqui Tônica dos ocultos, é isso que a gente tem que pegar Muito obrigado Contrato dos ocultos G-Inspect, execução O imperador Severo desrespeita os termos do nosso estagatado com Aurélio Ele chegou na Britânia para supervisionar a fortificação e reocupação na muralha de Antonino Uma represária celere e ousada é necessária O imperador precisa morrer por envenenamento para evitar suspeitos de interferência desonesta Infiltre-se na vila de Eboraco, com cuidado Os pretorianos do imperador estarão com em alerta máxima Estabeleça contato com o centurião Calvino na manhã de AD-3-non-feb O centurião é um de nós e providenciará a cobertura necessária Contra a rede Magister Clow Está ativendo sucesso O Códice de Magas, página 2 Outro silêncio, Magas abriu a boca Inspirou e a fechou sem falar nada Concedemos essa permissão a nós mesmos, disse a mulher Somos a fonte de nosso próprio propósito Ninguém preferiu uma palavra em resposta enquanto a mulher nos observava Parecia que ela não estava nem satisfeita ou insatisfeita com o nosso silêncio Então começou a andar pela sala Lentamente girando sobre os calcanhares e olhando ao redor Em nosso salão oculto com uma expressão que beirava nostalgia ou satisfação Com esse conhecimento, continuou Com essa compreensão temos uma grande e terrível liberdade A liberdade de ascender ou sucubir De viver ou morrer Por volição própria É por isso que nosso credo faz um corte tão limpo quanto uma espada de dois bubis Precisam levar esse paradoxo a sério O sucesso ou o fracasso da nossa irmandade depende da disposição de vocês E viver no vazio inexorável desse mundo Como se perdidos no tártaro Sozinhos e desesperados E ao mesmo tempo esperançosos de que um dia Uma porta se abrirá para deixar a luz entrar E que sairão não sozinhos Mas com todos os irmãos e irmãs ao seu lado A mulher parou por um momento Para passar a mão sobre um pilar de pedra dilapidado Parecia recordar uma memória antiga ou parcialmente esquecida Recuperando-se, afastou-se e continuou Por que estavam com vocês o tempo todo Os seus irmãos e irmãs ao seu lado nas sombras Vocês andaram na escuridão em silêncio Mas nunca estiveram sozinhos Ok Posso abrir agora? Dá falta uma parte, amiguinhos Uma parte apenas Que é... A máscara Tá ali ó É ali, é ali, é ali 100% ali Tem o símbolo e tudo Mas convenhamos que é uma maneira foda De você entrar numa Estadulidade assassina Tem que dar esse crédito aí Porque os guardas vão olhar você aqui em três semanas Morreu, 100% Eu vou pular atrás dele Desce mais pro lago Desce mais pro lago Odeio a fase da água Eu fujo da raia Eu quebro essa trânea agora Odeio a fase da água Não consigo ver porra nenhuma Sempre eu achar algum caminho aqui embaixo Eu tô fudido Não tô vendo nada Meu amigo Tem que ficar usando igual um É golfinho que faz o sonar Pra se deslocalizar Eu aqui ó São golfinho agora gente Quebra por vagas Quebra por vagas Quebra por vagas Quebra por vagas Puta que pariiiilho Peraíso Onde é que você explora direto Hummm A minha cabeça teria aberto um caminho ali Mas eu acho que não foi o caso Ah não, abriu sim A última parte do set A máscara dos ocultos é minha agora Very nice Contrados ocultos Genespect Execução Informantes confiáveis nos disseram Que o imperador Adriano Velejará para a Britânia Este mês Ele pretende guerrear Contra os povos nativos do norte Intercepte o imperador Em Londinium Acreditamos que ele ficará Por cinco noites No casarão Sudeste do Coliseu Entre no casarão como escravo E apague-o com veneno Ou sob a escuridão A cobertadora da noite Distrações amorosas Estão desaconselhadas O imperador é conhecido Como o homem cauteloso Contra a Hit Acortus Caius Statis Fracasso Acortus descoberto E morto O Código de Magas Página 1 Em um dia típico de estudo E treinamento Com um desvio Da nossa rotina usual O mestre Hakur Recebeu uma visita Na nossa sede Em Alexandria Mulher tensa De expressão estoica Ela parece estar Nos últimos anos De sua quinta década Entrou no salão Com passos leves E sentou-se Encabeçando a sala Em silêncio Por um bom tempo Enquanto o mestre Hakur Fazia uma vaga introdução Dessa figura desconhecida Durante seu discurso A mulher não chegou A lhe dirigir Um olhar sequer Mas perscrutou Os acordos Sentados diante dela Dentre os quais Ela encontrava Quando finalmente O mestre Hakur Deu um passo ao lado A mulher se pôs de pé E começou Com uma afirmação direta Se nada é verdade Ela disse Essa afirmação Também deve ser falsa A mulher deixou Suas palavras pairando no ar Depois de um longo E enigmático silêncio Um entusiasmado Acordo chamado Magas Ofereceu uma resposta O próprio credo É uma ironia Sugere que o mundo Não pode ser exilçado Em verdades e inverdades Fatos e ficções Sim Respondeu a mulher O mundo meramente é Ele existe E nós somos apenas Uma pequena parcela De sua totalidade Mas existir É ser verdadeiro Não? Algo que existe É algo que chamamos De fato Existir é existir A mulher concariou Verdades e fatos São estimativas Ações Não objetos Magas ficou em silêncio E a mulher Se tudo é permitido Quem é que dá Essa permissão? O STF Ou quer dizer Nessa época Eu não tinha ainda Aqui não tem nada Bom, bom, bom Ordem da evacuação Todos servindo aos ocultos Neste momento São por meio Deixo ordenados A desocupar o local Caso desejem A dar seguimento Ao nosso grande trabalho Dirijam-se à sede Em colônia Sejam bem-vindos Meister Vites Operarem Tenebres Vite Lumines Sepias Kendal Argilosa e rápida Kendal A cervejeira Sanguinária Adquira o seu apelido Por cortar gargantas Que dá pra encher Tonéis de sangue Ela é uma das favoritas Da ordem Que lhe atribui Alvos importantes Até agora Nenhum desses daqui Vieram me caçar Falaram um tempo atrás Aí Nossa Vai ser caçado agora Que não sei o que Alô Não apareceu Ninguém Pra me caçar Shazam Caralho Me derrubaram aqui Ai caralho É difícil de acertar Os pontos fracos Desse cara Muito bem Agora está valendo Então Você quer notar de capuz Posso Eu quero que ele saiba Quem derrotou ele Quem é você Se metendo no meu x1 Pra que você vai fora Oxi 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 Que isso Encosto Sai de mim Encosto Que isso Que isso Oxi Tá arrepreendido Rapaz Tá louco Que isso Calma 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 Eu tô drogas Porra O que tá acontecendo No jogo Já parei o dinheiro Só se bater nele Peça Peça Arrego Imediatamente Isso é tudo? Onde está Onde está a sua força Patético Eu diria Na virilha Que eu vi Que os trolls Te levem Já vi uma coroa Em uma bacia De toalete Lá estava ela Eu roubei Fugi com ela Esconde Agora os vermes A deforam Certamente Que governe O velho avião Fácil De toalete O velho avião As coisas Aqui eu me lembro Veja Um dos tempos Ah O velho avião Já só põe aqui Seguem o saque e queimem o resto! Vem ver se eu chatear isso daqui. Não vai aguentar muito tempo. Você também não, Vivi. Eu tô de máscara, viu? Estou a maior região da率idada pela base de 4 nos fr dias. Vem lá. Para a base de ser を pela área constrói. Vem aqui. Vem lá. Vem lá. Vem lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faltou algum lugar para a gente luteado talvez? Vai gerar o Choco também Cai não senhora Salve Pai de baixo Pai de baixo e perto Vou arrancar suas roupas Comida de merda Verão O que está brigando ainda? O que é isso? É, não tinha loot nenhum, então você pode fazer o mesmo saque comigo no mesmo lugar, infinitamente, eu vou te falar quando você acabou de fazer aquele lugar. Merda né? Eu não vou ver com essa aqui, velho. Eu vou seguir mais longe então né, ver se eu acho. Outro lugar que eu não tenho saqueado ainda. Tem que ser um lugar que tenha riquezas aqui. Acho que eu vou achar só aqui pra cima. Puta, aqui em cima tem um grande hein. Vou marcar lá, velho. A vela é inútil aqui. Machar Mastro! Chega de neidr! Terrado não dá né, Ifrit? No man should Armar Mastro! Reius! Liberar vela! Chega! Começa! Depois a gente continua. Ah, tá longe aí, tá safe. Pô, a missão de qualquer pessoa é morar no país nórdico, cara, porque as grandes coisas que tem aí tá lá. Tudo é bom lá, velho, saúde, gasto, tudo é maravilhoso. Gifts you return with gift. Laughter met with laughter wisely and willing. Treason repaid with treachery. No man should trust the cops upon the taboo field. A good-seeing seereth, the storm will come. An early stone field should no man draw. Nor too soon in the sun. Weather rules the field, the way through the sun. Uncertainty rules and go. Hum, não, não é aqui não. Próxima curva. O que é que é um momento bandido de bosta, né, velho? Agora aqui é curva pra direita, né? É. Aqui faz tempo bastante coisa. O lugarzinho aqui, ó. Não posso matar o cara chato que cê tá aqui, ó. Não posso matar ele, não? Aí cursou e falou que foi sem querer. Peguem o ouro de Cristo e incendiem a casa dele. Não posso matar você. Então aqui é uma região acima do meu leve, né? Interessante. Quem disse isso? Get over here! E aí seu otário, alguma coisa quer dizer pra mim agora? Cadê? Cadê toda aquela marra nas cinemáticas lá? Cadê? X1? Vamo? Eu e você agora, esse machadinho de bosta aí. X1? Vamo? Chato do caralho. Tô puto com esse cara, mano. Espero que ele voa da pior forma pra você na campanha, velho. Que eu vou subir zero pênalti. Cadê? 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 Corre, galera. Corre, galera. Tem uns loucos atacando aí, velho. Corre! Não tem entrada no lugar, velho. Corre, galera. Não tem entrada no lugar, velho. Não! Não! Cleo! Pode ser pra nós! Não tem entrada no lugar! Você não vai amar um paraíso! Tá aqui. Mas você tá atirando ninguém, velho. Isso me ajuda aqui, galera. Me ajuda aqui! Você não é tão bom assim, guarda É um frango assado Sai da frente, civil Isso é guerra Você já era Enfrente-me, mortal Eu derrotei o Mestre Kami no soco Você não sou nada perto dele Caralho, o cara subiu Me dá uma mão aqui Isso é um belo esconder tesouro Vamos dar esse mérito aí para os caras Colocaram no subterrâneo Eu acabei de me descuidar aqui Deu só força, está fraca E dá uma mão E dá uma mão Coloca o tesouro do subterrâneo com uma armadilha para tudo desmoronar caso seja roubado Não, mas isso é mais uma igreja, eles não iam fazer isso Já tem uns para pegar ainda aqui Vai para baixo Pesadinha Pesadinha Você não é tão bom assim, Yoko Pesadinha 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 Cabe o meu parça aqui Olha lá, o cara me ajuda em tudo Esse cara é pica Esse cara aqui eu gostei dele Deve haver barras do outro lado Ah é claro É claro que tem que haver barras do outro lado Como a gente vai para o outro lado daqui vei? A gente pode arrumar todas as portas, menos aqui que tem barras do outro lado. Espera aí... Vamos! Espera aí... Espera aí, meu amigo, eu só tenho um plano. Arriscado, porém eu tenho um plano. Merda, não deu certo o meu plano! Pelo visto, o bárbaro do Vox Machina tem que ir em fúria, pelo visto aqui, velho. Eu gostaria de entrar em fúria! Cuidado essa porra! Falta pra ler aqui. O Jarl Helmin não passou anos aqui trabalhando com as ações para eles fazerem isso. Mas esses clerics vão me manter preso com a minha vontade, em nome do seu Deus, para expurgar os heréis das nossas terras. Eu não sou um guerreiro, apenas um fazendeiro. Mas talvez seja por isso que aqueles covardes tenham forçado ao cativeiro. Porque não teriam chance contra os nossos compatriotas, pretos e batalha. Os caras estão presos aqui, eles são um guardião do tesouro, velho. Ih, caralho, tem uma cobra aqui! Cobra High Level! É, aquela batalha é foda, velho. Certo! Se não ajudarem nada, pode vir aí, galera. Vamos, 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 vamos! Vamos, tem mais! Fora, ora, ora! Morfite! Espanhe! É a minha moça! Pum! Pum! Estamina, pera! Está derrotado! Porra, atá! Pum! Vai morrer, imbecil! Digo o mesmo, meu jovem! Fica com o seu corpo, hein! Caralho, que tuba grande da porra, parceiro! Ih, caralho! O cara é especial aqui! Ih, caralho! Calma aí! Cadê meu time, mano? Calma, que é o jogo da paciência, gente. Eu apertei pra dar o stealth, ela fez animação e não fez nada, tá de brinques, cara. Ela fez animação e não fez nada, aí é foda, velho. Ele foi pra cá? Não, pera aí, velho, por que que tá abrindo a porta dessa porra aqui, velho? Joguei muito louco em cima, velho. No joelho, no joelho, no joelho. No bracinho, no bracinho, no bracinho. Pera aí, amigo. Pera aí, amigo. Pera aí, amigo. Pera aí, amigo. O cara matou o louco. Não, não matou não. No bracinho, no bracinho, no bracinho. Eu consigo acertar o brac dele. Eu consigo. Puta merda, é muito difícil. Ah, foda-se. Uh, move. Move. Muito a saquear aqui. Anda. Bora, bora, bora. Acabou, hein. Pô, que tumba, velho. Pronto. Já terminamos por aqui. Vamos embora. Que tumba. Ô, queria promover o cara que parou o barco na porta aqui, velho. Queria promover esse cara, sério. Parou o barco na saída da dungeon, velho. Esse visionário, velho. Eu nem vi a porta ali, velho. Parabéns aí, envolvido, viu? Tá promovido. Eu vou salvar o jogo agora aqui. Tchau, tchau. Tchau.